Minha Portela querida, viva seu centenário, abram alas que a águia vai passar. Hoje eu não vou terminar. A bênção, Nossa Senhora da Conceição, e que nos parte São Sebastião. A bênção, Nossa Senhora da Conceição, e que nos parte São Sebastião. Sete anos de vitória pra eternizar, e toda a praça onze com brilho glória. Vou deixar virar, tira o pavilhão, baila-se que nego, quanta emoção. Vou deixar virar, tira o pavilhão, baila-se que nego, quanta emoção. Ah, conheci as fascinantes, tantos carnavás, gravados na memória, sem língu de pambás, de cantores imortais, do pé no mais dos nossos ancestrais. Maridosa, elegante no jeito de ser florosa, é a nossa razão de viver tão linda, e o meu coração se deixou levar. Inspiração, é o Paulinho cantando, com o lado é da guarda, a noção estão boicada na bachada. O carnaval celestial, quando a sirene tocar, vai sempre arrepiar. A herança que vem de outrora, é o centenário, vou comemorar agora. Te amo, te amo, portela, 22, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 1. Se for falar na portela, hoje eu não vou terminar. Se for falar na portela, hoje eu não vou terminar. A herança que vem de outrora, é o centenário, vou comemorar agora. A herança que vem de outrora, é o centenário, vou comemorar agora. A herança que vem de outrora, é o centenário, vou comemorar agora. A herança que vem de outrora, é o centenário, vai sempre arrepiar. A herança que vem de outrora, é o centenário, vai sempre arrepiar. E toda a praça hoje cumprindo o olhar Vou deixar virar, tira o pavilhão Baila-se de medo, quanta emoção Vou deixar virar, tira o pavilhão Baila-se de medo, quanta emoção Ah, poesia fascinante Tantos carnavales, portanto Tantos carnavales Tantos carnavales, portanto Colocam na memória de patro、 patro, purposely Tantos carnavales, puto, quanta emoção É a verdade, pronta, cachinante Mora igreja,chinante E você vai passar Tantos carnavales É a voz, fogam ele Tantos carnavales E o meu coração Se tem jovem Inspiração Tantos carnavales O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?